Olá, crianças! Feliz ano novo! 2024, ano de servirmos ao Senhor com alegria. Se você ainda não me conhece, eu sou artista plástica, Sônia Vrublesky. Crianças, mas quem é o maior pintor do mundo? Muito bem, é Jesus! É Ele que nos ensina todos os dias. Vocês lembram da Natália? Ela representa vocês falando com o Papai do Céu. Querido Jesus, o ano novo está começando. Nesta jornada, Tu estás conosco todos os dias. Cobre-nos com a Sua proteção e Seu amor. Abençoa todas as crianças na face da terra. Que elas sejam sempre muito felizes com Sua família e amigos. Em Teu nome, Te agradecemos. Amém. Chegou a hora da história. Em Gênesis, capítulo 9, versículos 18 e 19, está escrito que os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, foram que povoaram toda a terra depois do dilúvio. Nós vamos começar desenhando a nossa arte de hoje. Pegue um lápis, uma borracha e a sua tela ou uma folha de papel sulfite. Eu estou usando papel sulfite. Faça um traço na parte de baixo e comece a desenhar árvores. Vai me acompanhando e fazendo igual a Tia Sônia. Através do desenho de hoje, vocês irão aprender quais as nações que foram povoadas pelos filhos de Noé. Os filhos de Cã povoaram a região da África, Egito, Líbano. E Cã teve um filho chamado Canaã. Canaã habitou nas terras de Canaã, que são as terras de Israel. Os filhos de Canaã habitaram também aos arredores de Israel. Os descendentes de Jafé povoaram a Alemanha, a Grécia, a Europa. E boa parte do povo europeu são descendentes diretos de Jafé nos dias de hoje. Vamos continuar o nosso desenho. Os filhos de Noé foram Cã, Cã e Jafé. Os descendentes de Sem povoaram as regiões asiáticas, desde as praias do Mediterrâneo até o Oceano Índico, ocupando a maior parte do território entre Jafé e Cã. A descendência de Sem são chamados de semitas. Semitas significa povos religiosos. Foi dentre eles que Deus escolheu o seu povo, cuja história constitui o tema central das Sagradas Escrituras. E qual é o tema central das Sagradas Escrituras? Jesus. Jesus disse, Eu sou a Palavra. Chegou o momento da pintura. Vamos começar pelo céu. Pegue um pouco de azul e branco. Ele na caça. Ele tem um pouco de azul e branco. Ele tem um boi. Ele tem um pouco de azul e branco. Ele tem as deciding o motivo do céu. Ele tem um boi. Ele tem um boi. Ele tem um boi. Ele tem um boi. Vamos começar pelo céu. Para pintar o morro, faça uma mistura de azul, um pouquinho de preto e branco. Para suavizar a cor do morro, eu usei um pouquinho daquele azul, que estava misturado com branco. Nesta grama mais distante, você use um pouquinho de verde claro. Use também amarelo-limão, misturado com um pouquinho de branco, para suavizar o gramado distante. A grama mais próxima, use verde escuro. Esta é a sequência correta. Primeiro pinta o fundo, depois as árvores. Você vai fazer uma sombra com um verde bem escuro, ou até mesmo um verde misturado com uma pequenina ponta de preto, para fazer a sombra da árvore. Pegue a cor marrom para pintar os troncos das árvores. E aí Se inscreva. Se inscreva. Para representar o brilho do sol dos troncos, você vai usar bege, que você vai colocando na lateral das árvores. Música... Use também um pouquinho de alaranjado. Música... Para finalizar o gramado, vou pegar um pouquinho de amarelo-limão com branco, usando um pincel fino. Vou fazer alguns retorres. Música... Vamos fazer as folhagens das árvores. Use verde escuro, fazendo pequenas manchas, depois intercale com um verde mais claro. Música... 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 Nesta árvore maior, é a mesma sequência, verde escuro e depois um tom de verde mais claro. Música... 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 Vou fazer algumas manchinhas coloridas sobre a grama, representando as folhagens que caíram. Música... Observe que vou pegar o pincel fino, um pouquinho de amarelo, e vou fazer uma divisão entre a sombra e a sombra. A sombra da árvore grande com a árvore pequenina. Música... 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 Faça também algumas manchinhas de verde escuro na grama, representando folhagens mais escuras. Música... 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 Música...